Então você vai comprar sua placa de vídeo, não quer ser passado para trás, quer se dar bem na hora da compra, não se arrepender? Fica comigo nesse vídeo e eu trago alguns detalhes para você. Fala galera, tranquilo? Espero que sim. Eu me chamo Bruno, você está no canal Tecnobro, canal de hardware e informática. A primeira coisa que você tem que olhar na hora de comprar sua placa de vídeo, cara, você tem que entender o seguinte, memória não é tudo, tá? Só porque uma placa de vídeo tem mais memória não significa que ela seja melhor do que a outra. Se você pega, por exemplo, uma GT 640 de 4GB, tem uma outra placa de vídeo com o mesmo valor, uma GTX 750 Ti de apenas 1GB. Qual você acha que é melhor? A 750 Ti de 1GB ou a GT 640 de 4GB? Rapaziada, memória não é tudo, tá? A 750 Ti é bem superior a ela, posso te garantir isso. Por mais que ela tenha apenas 1GB de memória, não vai existir um jogo em que ela vai perder para a GT 640, tá? Posso te afirmar isso. Então, rapaziada, memória não é tudo. Existe um site que você pode estar comparando as placas de vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição, mais pra frente eu vou falar um pouco sobre esse site, tá? Pessoal, segunda coisa que vocês têm que estar olhando na hora de comprar a placa de vídeo de vocês, não seja enganado, tá? Uma placa de vídeo, só porque ela tem 2 fãs, 3 fãs, que são aqueles cooler que fica girando, não significa que ela seja melhor do que uma que só tem 1 fã ali, beleza? A tecnologia vai avançando, pessoal. Os celulares vão ficando menores e cada vez mais rápido. As telas do telefone vão ficando menores e cada vez com maior resolução. E na placa de vídeo a tecnologia também vai avançando, tá? Então, uma placa de vídeo que tem mais fãs não significa que ela seja melhor. Se você for pegar uma GTX 760 com 2 ou 3 coolers, tá? Geralmente são placas de vídeo bem grandes. Ela é uma placa de vídeo antiga, então naquela época precisava sim de uma refrigeração mais eficiente, tá? Agora, se você for pegar uma GTX, sei lá, uma 1050 Ti, se você for pegar uma... Vamos supor, vou dar um exemplo. Você pega uma GTX 760, tem alguns modelos que tem 3 coolers. Galera, a placa de vídeo é enorme, ela é grande essa placa de vídeo. E se você for comparar ela com uma 1050 Ti da NVIDIA, a 1050 Ti só tem um cooler e ainda assim ela é superior a 760 de 3 coolers. Então, o aspecto visual da placa, o tamanho, a quantidade de coolers, não pode se levar por isso aí, senão você vai acabar se frustrando. Se você ver uma 1050 Ti por R$1.000, uma 760 por R$1.000 também, óbvio que você vai comprar 1050 Ti. Se vocês verem essas duas placas, 760 e 1050 Ti, pelo mesmo valor, óbvio que você vai ter que comprar a 1050 Ti. Ela é superior sim, por mais que a 760 tenha 2, 3 coolers, não significa que ela seja melhor. Não vá por esse lado, tá? Pesquise bem a placa que você quer comprar. Não compre só porque ela tem mais cooler não, ou algum LED RGB, não vá por esse lado não, senão você vai se arrepender. Pessoal, agora a terceira coisa que você tem que estar olhando aí, ou melhor, não tem que estar olhando, a marca da placa. Se você for pegar uma GTX 1060, não, vou dar um exemplo melhor. Você vai pegar uma GTX 750 Ti, aí tem uma que é da ASUS e tem a outra que é da Gigabyte. As duas tem 2 GB de memória. É a mesma placa, pessoal. Pode ser que mude ali 10 MHz a mais numa, porque ela é overclockada, aí você coloca lá na placa dela, overclocked, full extreme, não sei o que, não sei o que, ela dá as contas. Se é o mesmo chip, 750 Ti e as duas tem 2 GB de memória, o desempenho das duas vai ser 100% igual. Pode ser que mude o FPS um a mais para um, ou um a mais para outra, porque ela é overclocked, mas, pessoal, mesma coisa. Se você for comprar na loja nova e a da Gigabyte for 100 reais a mais do que a da ASUS, ou vice-versa, compra a mais barata, você não vai se arrepender. Agora, se você for pegar marcas desconhecidas, não tão conhecidas assim no mercado, pode ser que vai mudar o seguinte. Pode ser que a durabilidade da placa seja menor ou inferior a marcas mais renomadas, como a ASUS, o Gigabyte, a MSI também costuma ser placa boa, e dentre outras, né? Eu não estou aqui para fazer propaganda para nenhuma delas. Marca não dá desempenho se o chip é o mesmo, tá? Se você tem duas placas, 750 Ti, mesma quantidade de memórias, esquece marca, tá? Vai numa marca que você confie e que seja mais barata, que você não vai ter nenhuma diferença de FPS em jogos, de uma para outra, entendeu? Vai, segue esse caminho aí. Agora, galera, se você está em dúvida em que qual placa é melhor, eu vou deixar aqui embaixo um site bem bacana para você estar conferindo. É de graça, eu não estou fazendo merchan nenhum para esse site, não está me pagando nada, mas eu vou mostrar para você esse site porque eu utilizo ele, eu utilizo para comprar minhas placas de vídeo e até hoje não me arrependi de nenhuma compra. Só mesmo o dinheiro que eu gastei, né? Porque essas placas de vídeo estão caras para dar na... É verdade. Mas enfim, vem aqui e vou mostrar para você. Pessoal, o site é esse aqui, ó. É um site bem bacana, bem clean, tá? Onde do lado de cá você coloca a placa de vídeo que você quer. Você vem aqui e digita o nome dela aqui, ó. GTX, sei lá, 750 Ti. E do outro lado, a mesma coisa. E aqui embaixo você tem um norte sobre o ranking mundial da placa. Nós temos aqui a 750 Ti no ranking 183 e a 1050 Ti aqui no ranking 130. Ou seja, a 1050 Ti é superior a 750 Ti, o chip gráfico. E aqui embaixo costuma ter, ó, alguns testes de jogos, tá? Que no CSGO, a quantidade de FPS que uma tem e a outra tem. Não são todas as placas que tem esse teste de jogos aqui, ó. Bem simples aqui. Não são todas as placas que tem. Nesse caso aqui tem. Você pode estar se baseando por esse norte aqui. Aqui é um site bem legal, bem bacana. Eu vou até deixar o link desse site aí na descrição do vídeo. Clica aí embaixo que você vai cair direto nesse site. Um site bem bacana, bem clean, bem fácil de usar, como vocês puderam ver aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, você tem que se inscrever aqui no canal. Porque eu tô sempre postando esse tipo de dica. Comenta aqui embaixo qual outra dica você acha útil na hora de olhar qual placa de vídeo comprar. Além dessas três que a gente comentou aqui. Não se esqueça, desce aqui embaixo, deixa o joinha pra mim, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, você tem que se inscrever nesse canal. Porque assim o YouTube vai mandar mais vídeos assim pra você. Não só do meu canal, mas também de outros. O assunto é hardware informática. Quando você se inscreve nesse canal, o YouTube manda mais e mais assim pra você. E assim você vai ficar por dentro desse tipo de assunto, beleza? Eu, Bruno, vou ficando por aqui. Falou, até a próxima!